tá dá pra falar é pra quem fala que não trabalha com a minha mão aqui ó ó tá surgindo pra lavar né aí não sei outra coisa E a gente vê que nunca salvava, deixa a gente levar Espera aí Vai que se aperfeiça, vai que se acrambar Está gravando aí Passar lá Espera aí Deixa eu tirar a primeira altura Vou acabar achando alguma coisa bonitinha, bonzinho, vou mostrar pra vocês, vai demorar um pouco, vou ter que limpar, aí tô gravando aqui, acabei de chegar do shopping, minhas calças tá lá embaixo, Dica da Loura, trabalha assim ó. Oi meus amores, minhas amoras, minhas amoras, eu estou aqui, Dica da Loura, eu estou olhando aqui minhas coisinhas ainda, estou aqui desde manhã até agora, tô até com a cervejinha rica de lei, mas tô aqui trabalhando, olhando as coisas aqui separando, entendeu? O que é pra poder ficar pra mim, o que é pra poder jogar na escola pra vender, o lixo pra jogar fora, aí vai, né? Se tiver algum roupinho também dá pra dar pra com a criança, algum brinquedinho, alguma coisa também pra mãe, alguma coisa eu vou dar, né? Então é isso aí, bora pra frente, eu tô mostrando pra vocês que eu trabalho sim, aqui ó, é aquele beijo da Loura. Escaça! Não bater. Você vai daquele jeito. Daqui, é meio virado. Sá que você parou? Oi meus amores, meus amores. Eu vim mandar vocês o que comprei no shopping, comprei, esse... É porque o que eu acho no shopping eu falo comprei. Porque é coisa boa que a gente acha, a gente compra, eu falo comprei no shopping, por isso que eu falo de shopping, meus amores. Aqui tá esse, como é que é o nome desse aqui? Pantente. Pantente. Novito, Novito, Novito. Tem esse daqui que eu não sei se ele tá Novito. Esse daqui não tá Novito, mas ele também dá pra colocar na parede e aproveitar, né? Fazer uma festa. Não é, Glau? É. Peraí, rapidinho. Tem esse outro aqui que ele tá dobradinho, Novito. Esse outro vermelhinho, que é a mesma coisa, dois vermelhos e dois... Tá me dá. Brancos. Tem esse aí, e tem esse pedacito. Peraí, deixa eu colocar aqui dentro, vou, assim, viu? Eu vou dar a Glau, gente. Tá gravando. Esse tá Novito. Vai. Tá gravando? Uhum. Eu pego um, tá gravando? Deixa eu mostrar esse macacão, esse forrinho aqui, olha. Tem esse forrinho de mesa, maravilhoso, olha, que lindo. Esse outro aqui, ó. Esse aqui é forrinho, gente, aqui, ó. De, como é que é o nome? De botijão aqui, ó, gente, ó. Colocado no botijão, tá cheiroso, maravilhoso, lindo. Esse aqui é outro forrito. Esse aqui é o pareio do forrito. Veio um monte de forrito. Ah, não. Um monte de forrito lindo. Tá de cabeça abaixo ou não? Tá escrito? Tá, de cabeça abaixo. Ó, de forrito. Deu pra ver? Uhum. Tem esse forrito lindo aqui, rosa. Ah, não, é dois forritos. Aqui tem mais, né? Esse forrito, que é de esticador. O que é de esticinete? Água. Água, o quê? Preto seguro. Aí, que lindo. Outro seguro bar. E esse é o forro seguro bar. Esse aqui, já sei que era de algum bar. Outro seguro bar, fazendo, é propagando, né? Tô fazendo, tô propagando também. Aqui, outro forrito. Não tô ganhando nada, tô fazendo, pagando. Pera aí, dá um balto. Vê? Deixa eu ver. Não. Essa calça aqui, linda, maravilhosa. Hoje eu ia dar pra Glau, mas a Glau não quer. Na Eri, docinho, não dá nem em mim. E tem também, esse magacãozito, vai querer magacãozito? Ah, vô. Aí, ó. Pra o quê? Vestir com a blusinha de manga. Ah, vô. Vestir com a blusinha de manga. Não, manga. Aqui, tem esse outro magacãozito, olha que lindo, gente. Tem essa blusinha, que a Glau vai querer, né, Glau? Vai? Uhum. Vai querer? Vou. Olha que linda. Olha que amor. E também, deixa eu mostrar para vocês. É, não. Deixa eu ver. E tem essa blusinha aqui, que eu vou pegar pra mim, que eu amei. Deixa eu guardar uma desse, que aí não vai ficar nada escorrido aqui. Eu amei, gente, olha. Eu gosto de blusinha assim, que tem esse babadinho aqui, ó. Olha, que linda. Dá pra ver? Uhum. Deixa eu abrir, né? Olha. Viu? Eu amei essa blusinha. Agora eu vou mostrar uma blusinha aqui. Vê. Rapidinho, que tá acabando, ó. Essa blusinha aqui, ó. Olha a blusinha, olha. Ela tem um feixe nela. Ela fecha assim. Vai querer ela ou não, né? Não. Eu vou querer isso, ó. Até por cima. Tem esse quadro. Olha o quadrinho. De neném, que lindo. Esse bebezinho, ó. Deu pra ver? Uhum. Vou parar, hein? Uhum. Tem. Ah, é. Essa florzinha que dá pra enfeitar. Pera aí. Tá acabando. E agora eu vou comprar essa. Que negócio. Uhum. Esse fetilho, olha. Sempre preciso fetilho. Vou mostrar. Coisas boas, maravilhosas. Dica da Loura. Deixa eu demorar. Tem esse sapatinho aqui, gente? Tem esse sapato aí. Esse salto, né? Uhum. Olha aqui que lindo, ó. Ele não tá arrebentado nem nada, ó. É lindo, ó. Dá pra calçar pra fazer um vídeo e tudo, ó. Eu só não aguento sapato assim. Eu gosto mais de sapatinho que enfia no dedo aqui, ó. Esse negócio dele aqui tem que ser igual o chinelo aqui, ó. Tem que encaixar no dedo. Porque se não encaixar no meu dedo, me incomoda. Eu gosto mais assim. Mas dá pra me usar só pra fazer vídeo. Como me sai meio, me incomoda. A gente enfia assim pra dedo, assim, ó. Sem a beiradinha no meio, igual eu mostrei aqui, ó. Assim, ó. Aí eu gosto que encaixa no dedo. Aí minha irmã até falou também que gosta assim também. Que encaixa no dedo. Aí, gente, tem esse aqui, ó. Que eu amei. Eu amei esse aqui, ó. Aí ela ficou da doidinha com ele e ela me entregou. Mas eu fiquei... Ai, meu Deus, eu queria, eu queria. É isso aqui, ó. É um... Cortador de unha. Ele veio com esse... Não sei se esse aqui compra fora, mas acho que é. Essa capinha. Aí ele corta a unha, cortador de unha. Olha que lindo. A cor do Brasil ainda. E eu não tô nem arrumada, gente. Tô... Igual eu tava meio que eu fui no shopping fazer as compras, né? Como eu disse. Eu falo fazer as compras, né? Que eu comprei, não achei. Mas ao mesmo tempo eu tô com certeza também. Achei. Mas eu fiz as compras que eu vou no shopping lá embaixo, né? Aí tem o que eu fui mais amado também. Que eu amei mais, gente. Nossa, eu fiquei tão feliz, né? Que eu achei. É meu bebê, ó. Cabelo, gente. Olha. Essa tá colando três cabelos. Quem diria pra você ver? É novinho. Pera que aqui tá solto. Ele vai cair. Olha. Dá pra fazer vídeo também. Olha que lindo. Deixa eu mostrar o outro. É sintético. Não é original, não. Vamos mostrar os outros pra vocês. Olha o vermelhinho. Aí ela até falou. Ih, arrancou meu cabelo. Aí ela até brincou. Olha o vermelhinho. Que lindo. Na hora que eu tava até lá no lixão fazendo as compras, passou até uma moça lá, né? E até falou comigo. Boa tarde. É bom dia. Que era de dia, né? É bom dia. Aí eu falei. Bom dia. Ó, tem mais daqui. Eu pensei que era só um. Esse daqui é grande. Aí voltou na casa. Eu falei. Bom dia. Ela me rodeou assim. Passou bem perto de mim. Eu até pensei. Nossa, eu tô mexendo no lixão pra passar assim. Aí passou entre mim assim. Achei legal. Aí pegou e falou assim. Eu vejo seus vídeos no YouTube, Loura. Aí eu falei. Obrigada. Aí ela falou assim. Por nada. Aí depois naquela voltou. Ela passou de novo por trás de mim assim. De novo. Eu gostei. Se ela tiver me vendo, ela vai ouvir que eu tô falando dela. Não é seu nome dela, mas eu gostei, viu? Um beijo pra ti. Aí nessa hora eu tava pegando esses cabelos, gente. Ó, pra você ver. Daqui tá solto. Mas aqui já tem uma trança. E ela é assim, desse tamanho. Tá vendo o jeito dela? Aqui já tem essa trancinha. Ó, pra você ver. É separada as tranças. Ui, até caiu. A emoção tá tanto. Eu adorei. Essa trancinha. E esse cabelo. Não dá pra vocês saberem. Aí dá pra fazer vídeos. Curta ou compartilha. Escreve. Deixa seus comentários. Então, meus amores. Deixa seus comentários. E aquele beijo da loura. E deixa eu te falar. Eu não tô maquiada, como eu disse, né? Que eu tava trabalhando. Né? Que eu trabalho. Né? Tem meu barzinho de trabalho, né? Meu shopping e tudo, né? E também é... Minhas coisinhas que eu tô vendendo agora também. Meus produtinhos que eu coloquei. Eu vou fazer vocês, né? Peraí, mãe. Peraí, burro aqui, ó. Peraí. Aí, igual eu tava falando, né? Tem meus produtinhos também que eu tô colocando pra vender, igual vocês também, nos vídeos, né? Aí, eu falei, eu tenho que fazer também o... O roteiro pra vocês. Eu tô aproveitando e guardando meu cabelinho. Bem, tô falando coisa com coisa, mas eu falo uma coisa sobre a outra, né? É normal. Eu falo assim mesmo. Não quer dizer que é nada demais, não. Mas, voltando ao caso, daquela menina... Meu amor, eu gostei muito, viu? Porque você não teve... Como é que eu vou dizer? Você não se postou. Vem pra perto e passou do lado, assim, bem do ladinho mesmo. E eu tava até colocando uma comidinha pro cavalo no chão também. Porque a gente também trata do bicho, sim. Mostra ali, ó. Ali, se li tudo ali pro bicho, ó. É aquelas verduras ali velhas. Ali no chão é verdura velha, mas é tudo pro bichinho. Tudo pro cavalo, ó. O cavalo come. Não passa mal também, não. Igual cachorro. O cachorro também come comida do lixo. Come comida do lixope, né? Melhor dizendo. Come comida achada. Não passa mal também, não. Por que que vai morrer? Quando a gente fala, não, comida de lixope vai matar o bicho. Mata nada. Eu mesmo fui ver toda a sacolinha lá e como. Essa é a minha dica. Entendeu? Eu posso te cuidar. Eu estou cuidando. E aquele desde agora. Eu vou te cuidar. Obrigado.